Quero saudar a igreja capaz do Senhor Jesus, amém? Diga comigo, eu quero ouvir a voz de Deus, a voz de Deus, bendito e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá te o condará, baché, binaravás, alamante e de blanda arábia, que coisa linda, é a voz do Senhor em nosso meio, e neste momento, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos, o Teu ungido vai transmitir o que recebeu do Senhor. E é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que o Senhor possa usá-lo com ousadia, com tripidez do Teu Santo Espírito. Ó Deus, e vai detendo agora toda inquietação, que todos possam ficar atentos à Tua voz, como Maria, naquele momento tão especial, que o Senhor diz que ela escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. E neste momento, ó Deus, Senhor, é o momento agora, de alimentar a nossa alma, de alimentar o Néquil Núbia, o Níquil Antuía, o Núbia Arna, o nosso Espírito, e por isso, ó Pai, fala conosco, para a glória do Teu nome, é o pedido da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Vamos abraçar um ao outro, e vamos dizer como Maria. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, para você que não acompanhou a leitura oficial, a carta de Deus, 2ª Tessalonescense, o capítulo 2, e o versículo de número 13. Aleluia. Quero fazer um pedido, que não haja conversa no templo, que todos os irmãos possam estar postos, como Maria. Marta, apavorada, com tantas coisas de casa, Lázaro, apenas na recepção de Jesus, mas Maria, foi para os pés do Senhor. E o texto lido, nos diz assim, mas devemos sempre, dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus, elegido, desde o princípio, para a santificação do Espírito, e fé da verdade. Paulo, ele, falando nessa carta, ele falando sobre, as evidências, das ações, do anticristo. e ele, vem falando, acerca, da igreja, dos irmãos, dos servos do Senhor, e ele agora, ele dá graças a Deus, pelos irmãos, que não se contaminaram, os irmãos, que se preservam, e ele diz a esses irmãos, devemos sempre, dar graças a Deus, por vós, amados irmãos, irmãos, estamos hoje, vivemos, a última hora, aos crentes, da Bíblia, aos crentes, que acompanham, as profecias, sagradas, conseguem, detectar, que estamos, vivendo, a meia noite, a cada dia, o inimigo, de Deus, ele se levanta, com o meio, para tentar, enganar, a igreja, do Senhor, e nós, começamos a ver, destruições, espirituais, destruições, e nós, estamos aí, hoje, deparando, com o que Paulo, escreveu, aos tessalonesenses, e ele, falou, que nos últimos, dias, Deus, enviaria, o espírito, do erro, e esse, espírito, do erro, ia operar, sinais, e prodígio, está aí, na carta, que eu, acabei de ler, vamos no verso, 11, pode ler, o 12, e para que sejam julgados, todos os que não creram, na verdade, antes, tiveram prazer, na iniquidade, para que sejam julgados, todos os que não creram, na verdade, antes, tiveram prazer, na iniquidade, hoje, há um espanto, quando, alguém fala, eu tenho 28 anos, da igreja preparatória, eu tenho 28 anos, que eu sou membro, da igreja preparatória, e eu nunca preguei, e nunca vou pregar, que a igreja preparatória, é a única igreja, que vai ser salva, eu nunca preguei, nem vou pregar, que a igreja preparatória, é a melhor igreja, mas eu vou sempre dizer, que a igreja preparatória, ela tem compromisso, de cumprir, o que a bíblia determina, os crentes, da igreja preparatória, eles sabem, do seu compromisso, perante Deus, e isso, não é o pastor, toda a igreja preparatória, que fala, isso está na boca, de quem não é crente, eu recentemente, eu falei, aqui no altar, que o cantor, Vino Santos, se perdeu, aí na cidade, e ele queria saber, onde que era a igreja preparatória, ele encontrou, com a moça na Delube, e ele falou, eu me esqueci, não sei chegar, na igreja preparatória, ele pediu a ela, que ela pudesse orientar ele, é como chegar aqui, e ela deu testemunho de nós, ela disse para ele, eu não sou crente, mas o dia, que eu decidi, a ser crente, eu tenho que ser, desta igreja, irmãos, e agora, acompanhando, a trajetória, o trabalho, missionário, de Paulo, o trabalho, pastoral, de Paulo, com a igreja, do Senhor, o zelo, de Paulo, e ele começando, a detectar, problemas e problemas, no meio do povo, que se diz, o povo de Deus, e como vosso servo, como responsável, da igreja, que vai ser, arrebatada, eu tenho que vos ensinar, eu tenho que vos orientar, acerca, do nosso compromisso, eu jamais, eu posso, apenas pregar, mas eu primeiro, eu tenho que viver, e pregar, o que eu vivo, e nós começamos, existe uma profecia, que ela baila no ar, que graças a Deus, Deus não deixa ela cumprir aqui, quando alguém disse, que, quando a igreja, era lá na rua, doutor Geraldo Paleta, era uma igreja pequenininha, um salãozinho, muito apertado, que está ali, no histórico, da parede, muitos falaram, não, agora dá para segurar, a doutrina, mas vai passar, um tempo, que o pastor, não vai conseguir, segurar a igreja, mais, e ele vai ter, que se igualar, com a gente, mas graças a Deus, não, eu não sou pastor, de milhões, não, mas eu sou pastor, dos fiéis, eu sou pastor, de quem quer, morar no céu, irmãos, eu sou pastor, daqueles, que verdadeiramente, aceitaram a Jesus, para morar no céu, isso, é que me traz, estar aqui hoje, são vinte e oito anos, e sete meses, pregando, a mesma mensagem, não é uma mensagem, ultrapassada, não, mas é a mensagem, de Deus, é a mensagem, para os nossos corações, nos dias atuais, e agora, o Espírito Santo, usando, usando, a palavra, que nós, fomos, eleitos, para a santificação, do Espírito, e a fé, de verdade, fé, de verdade, pastor, já ontem, conversou, com, o irmão, da nossa irmã, Sueli, lá em, na Bahia, pesaroso, pelo nome dele, não ser lido ali, membro, da igreja, porque, a igreja, preparatória, não tem, na Bahia, o evangelho, irmãos, esse evangelho, que muda, esse evangelho, que transforma, a vida, esse evangelho, aonde, o homem, ele tem, que decidir, que lado, que ele quer, e nós, da igreja, preparatória, nós estamos aqui, a serviço de Deus, não fazemos, acepção, de pessoas, porém, nós, pregamos, a realidade, das escrituras, e uma das coisas, que o apóstolo, ele diz, ele fala assim, então, irmãos, estáis firme, e retente, as tradições, que vos foram, ensinado, seja, por palavra, seja, por epístola, nossa, o apóstolo, agora, ele fala, para nós, não, não muda, na terça-feira, eu, concedi, uma audiência, e uma irmã, ela disse, eu tenho, 20 anos, desviada, e ela disse, o meu propósito, é de voltar, mas, eu quero servir a Deus, nessa igreja aqui, é essa igreja aqui, que eu quero, servir a Deus, eu poderia, ter orado por ela, lá no gabinete, não, mas eu preferi, orar aqui no altar, falei, a irmã, vai reconciliar, aqui, perante a igreja de Deus, são 20 anos, fora, e hoje, o Espírito Santo, começou a falar comigo, irmãos, sobre, a submissão, a nossa fé, cada um dos crentes, passa por momentos, difíceis, e quanto mais, o crente, se aproxima de Deus, mais luta, ele tem, o evangelho fácil, que hoje é pregado, o evangelho milionário, o evangelho, de vantagem pessoal, de promoção humana, ele não, ele não aceita, que nós venhamos a passar luta, mas nós que conhecemos a palavra, nós deparamos, quando as escrituras falam, aquele que quiser me servir, piamente, aquele que quiser andar na minha presença, piamente, vai padecer perseguição, vai chorar, vai sofrer, mas o apóstolo diz, com tudo isso, nós somos mais, do que vencedores, fé, é uma coisa, que não consegue olhar irmãos, não existe um binóquio, que consiga detectar a fé, de nenhum dos irmãos aqui, mas você, lá dentro de você, você sabe, como está a sua fé, como está a tua fé, eu não admito, nenhum crente, que fala, eu me desviei, porque não aguentei, a prova, que Deus me colocou, não, 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 os discípulos, eles apanharam, terrivelmente, foram quarentenas, de chicotada, e eles, se alegravam, eles, se sentiam, capazes, felizes, por poder, padecer, por amor, ao nome de Jesus, e hoje irmãos, nós, nós, estamos aqui, prontos, para enfrentarmos, o que teve, as afrontas, do diabo, e não, renunciar a Jesus, não negarmos, a nossa fé, não negarmos, a fé, é o caminho irmãos, irmãos, não dá tempo irmão, de brincar não irmãos, não dá tempo, de parar na esquina não irmãos, Jesus está voltando, nós fomos convocados, por Deus, para termos uma vida, verdadeira, diante de Deus, e agora, é a responsabilidade pessoal, minha, de cada um de nós, vamos para o livro de Gênesis, o capítulo 12, verso 2, nós temos agora, na Bíblia, nós vamos encontrar, homens, mulheres, que sofreram, foram provados, de várias maneiras, mas eles não negaram, a sua fé, eles não negaram, a sua confiança, em Deus, Gênesis 12, 2, farei de ti, uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção, e far-te-ei, uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás, uma bênção, Abraão, esse homem, chegou a ponto, de Deus falar para ele, Abraão, quem te abençoar, será abençoado, e quem te amaldiçoar, será amaldiçoado, Abraão, Abraão, Abraão era como nós irmãos, e ele foi fiel, ele esteve sensível, a voz do Senhor, ele obedeceu a ordem de Deus, quando o Senhor disse a ele, Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, e vá para uma terra, onde eu vou te revelar, existe, pormenores, na vida, do crente, que precisa ser irmãos, reprovado, precisa ser cortado, precisa ser rompido, o laço, porque muitas das vezes, isso tem atrapalhado, a sua vida, com Deus, e o Senhor, falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, e do meio da tua parentela, e agora, eu vou te revelar, uma terra, que tu não sabe, outra coisa, é importante, ter a confiança, na palavra do Senhor, reconhecer, que Deus, ele vela com a palavra dele, o Senhor, ele vela com a palavra dele, para cumprir, então, é a minha missão, é a nossa, nossa missão, é o nosso compromisso, de verdadeiramente, obedecer, Abraão, agora, ele não, fez uma, berganha com Deus, não, não houve isso não, ele simplesmente, obedeceu, a voz do Senhor, e acreditou, no seu, chamado, tem pessoas, que olham para nós, e muitas das vezes, perguntam, mas você é doido, que isso, é assim, mas é assim mesmo, é assim que Deus, me quer, é assim, que o Senhor, me convocou, aí vamos para o livro, de Hebreus, capítulo 11, verso 8, é uma salvação, de santificação, e de fé, Hebreus, 11, 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, para um lugar, que havia de receber, por herança, obedeceu, e saiu, sem saber, para onde ia, irmãos, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, eu hoje, eu fiquei, bastante tempo, no versículo, quando diz que, muitos são chamados, e poucos são, quem? Vamos repetir, muitos são, e poucos são, irmãos, aqui dentro, nós temos que decidir, o salmista, ele disse assim, a minha alma, está de contínuo, nas minhas mãos, quem vai decidir, para onde eu vou, sou eu mesmo, a minha alma, está de contínuo, nas minhas mãos, porquanto, eu conheço, a tua lei, o homem, ele mesmo, ele se coloca, na posição, de salvo, ou ele se coloca, na posição, de perdido, é muito sério, pela fé, sendo chamado, Abraão, obedeceu, indo para um lugar, que havia de receber, por herança, e saiu, sem saber, para onde, ia, a palavra de Deus, ela nos diz que, o justo vive da fé, nós, o nosso dia a dia, tudo o que temos, é através, da nossa fé, submissão, a vontade, de Deus, quantas das vezes, o inimigo, ele é oportunista, e ele quer, aproveitar, de ocasiões, de fatos, que acontece, na nossa vida, e ele quer vir, tentar botar, a cunha dele, querer mexer, naquilo, que é uma particularidade, de, você e Deus, eu e Deus, nós e Deus, e muitas das vezes, o inimigo do Senhor, ele procura, querer, intrometer, irmãos, dos crentes, os crentes, precisam ter, muito cuidado, eu sempre, gosto, de frisar, principalmente, quando estou, concedendo, audiência, é quando, o crente, ele precisa, ter, a armadura, de Deus, o Espírito Santo, hoje, falava comigo, sobre, oração, irmão, tem crente, que não, ora, tem crente, que não, ora, se você, falar assim, irmão, vem cá orar, irmão, o irmão, quase desmaia, se você, falar, irmão, vem aqui, fazer uma oração, você, acredita, que tem crente, aqui hoje, que entrou, foi direto, para o banheiro, para o bebedor, e não se ajoelhou, o primeiro, ato, meu, quando, chego, na casa, de Deus, é me ajoelhar, eu vou apresentar, ao Senhor, a minha chegada, quantas pessoas, que saíram, está no HBS, está lá, no cemitério, javelando, ou se já não está, esperando, necropsia, mas graças a Deus, eu saí, cheguei aqui, eu cheguei aqui, porque o Senhor, me trouxe, em segurança, então agora, é meu compromisso, de chegar aqui, e me ajoelhar, irmãos, o Senhor, ele está sentindo, saudade, da intimidade, e outra coisa, gravíssima, pior, é quando o crente, é novo, convertido, em vez dele, procurar o caminho, do Senhor, ele começa, a se igualar, com quem, não tem compromisso, com Deus, nós tivemos, uma mensageira, da parte de Deus, e ela, pregou, que alguém, deu a ela, uma bíblia, e falou, para ela assim, eu espero, que essa bíblia, aproxima, você, mais de mim, ou palavra, errada, sabe, o que aconteceu, com o presente, distanciou mais, sabe, cada de que, que distanciou, irmãos, porque conhecereis, a verdade, e a verdade, vos libertará, e eu digo, para os irmãos, que a minoria, está preparado, para a perseguição, se entrar, um homem aqui, com uma escopeta, na mão, e falar, quem vai negar, Jesus, irmão, ó, tem cachaça aqui, tem maconha, tem cocaína, tem tudo aqui, quem vai negar, e quem não for negar, vai morrer, será, irmãos, que o céu, vai receber, toda essa igreja, será, que o céu, irmãos, será, irmãos, será, que vai chegar, no trono de Deus, e, quando, enfim, chegar, a hora, irmãos, será, que vai acontecer isso, ou, será, que o proponente, do inferno, vai dizer assim, quem quer maconha, quem quer cachaça, quem quer negar, irmãos, vocês, não sabem, o que é, que tramita, nesses congressos, aí não, os irmãos, não sabem, o que é, não, irmãos, tem um alvo, irmãos, o diabo, tem um alvo, o diabo, quer, quem, verdadeiramente, serve a Deus, porque, ele não pode, conosco, com quem, tem uma vida, na presença, de Deus, Satanás, não pode, com ele, ele, eu, eu, hoje, eu, de joelho, e, eu, disse, Senhor, muito, obrigado, eu, nunca, me, arrependi, irmãos, eu, saí, de uma família, pecaminosa, uma família, escrava, de Satanás, mas, eu, fiz isso, aqui, de verdade, oh, irmãos, foi, de verdade, e, não, me, arrependo, de ter Jesus, não, me, arrependo, de ter, uma vida, na presença, do Senhor, e, agora, o Senhor, ele, convocou, Abraão, e, convoca, eu, e, convoca, cada um, de vocês, outra, coisa, importantíssima, para, mantemos, uma fé, não, fingida, uma fé, verdadeira, nós, temos, que, desprender, irmão, de tudo, não, pode, ter, nada, que, venha, querer, irmãos, a, medir, força, com a, nossa, confiança, em Deus, nós, temos, as mensagens, que, vinda lá, de Curitiba, umas mensagens, muito bonita, e, numa, das mensagens, é, contada, uma experiência, de um menino, que, o pai dele, estava, dentro, de uma cisterna, muito funda, e, ele, disse, o menino, gritou, pai, é, e, o pai, lá, de dentro, gritou, ô, filho, e, ele, assim, eu, quero, e, aí, pai, aí, o pai, abriu, os braços, e, falou, pula, filho, e, o filho, pulou, no braço, do pai, essa, confiança, quem, serve, a Deus, agora, ele, tem, algo, importante, na vida, dele, o crente, agora, irmãos, eu, digo, aqui, e, testifico, porque, essa, irmã, eu, conheci, pessoalmente, o hospital, geral, do exército, eles, ficaram, confundido, por, por causa, de, uma, serva, do senhor, porque, eles, nunca, ouviram, uma, murmuração, da, irmã, Marli, a, junta, médica, deixava, o quarto, dela, e, dizia, essa, mulher, muito, forte, essa, mulher, não, reclama, terrível, é, a, dor, que, essa, mulher, sente, mas, não, murmurava, sabe, por causa, de que, irmãos, que, ela, não, murmurava, porque, ela, sabia, a, certeza, para, onde, ela, ia, ela, sabia, que, ela, estava, nas, mãos, do senhor, irmão, e, é, isso, que, Deus, está, querendo, irmãos, nós, não, podemos, andar, irmãos, preocupado, nós, não, podemos, andar, não, sei, se, fico, não, sei, se, saio, não, sei, se, eu, vou, para o mundo, não, sei, se, eu, fico, na igreja, não, irmãos, nós, estamos, aqui, com, uma, só, visão, Jesus, está, voltando, o senhor, Jesus, falou, olha, errei, por, não, conhecer, as, escrituras, porque, elas, que, de mim, testifica, e, o, sinal, do, crente, da, Bíblia, é, temer a Deus, vamos, para o livro, de Lucas, Evangelho, de Lucas, o, capítulo 9, o, verso 62, a, obra, de Deus, ela, exige, renúncia, irmãos, e, uma das coisas sérias, é, o, perigo, dos, 40 anos, você, não, deixa, o, diabo, atrasar, o, que, Deus, tem, na, tua, vida, não, 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 deixa, não, cuidado, o, caminho, era, muito, longo, o, era, muito, perto, mas, por causa, da, desobediência, ele, foi, prolongado, quando, Deus, ele, quer, abençoar, e, o, crente, começa, pecar, contra, Deus, começa, murmurar, contra, Deus, começa, variar, com, a, fé, isso, aí, é, perigo, aí, vem, a, murmuração, aí, entra, desobediência, aí, começa, a, entrar, todos, os, artifício, que, o, diabo, procura, para, tentar, tirar, você, do, caminho, Lucas, 9, 62, Jesus, lhe, disse, ninguém, que, lança, mão, do, arado, e, olha, para, atrás, é, apto, para, o, reino, Deus, irmãos, não, podemos, olhar, para, trás, o, evangelista, Garbeiro, me, deu, um, CD, e, no, CD, tem, um, hino, cuidado, com, o, piscio, de, Satanás, e, 24, horas, tem, um, psiu, te, chamando, 24, horas, alguém, está, te, sinalizando, alguma, coisa, perversa, e, hoje, quando, nós, encontramos, com, qualquer, desviado, o, desviado, chora, e, fala, eu, quero, voltar, e, não, consigo, voltar, irmãos, e, o, segundo, estado, é, pior, do, que, o, primeiro, é, pior, do, que, o, primeiro, mas, sofre, demais, servir a Deus, irmãos, nós, não, servimos a Deus, com, canga, nas costas, não, tem, muitas, pessoas, que, ele, apresenta, perante, a sua família, perante, os seus amigos, e, alguém, até, fala assim, coitadinho dele, coitadinha dela, era, tão, alegre, era, tão, divertido, era, tão, divertida, mas, agora, olha lá, como é, que, ele é, crente, porque, ele anda, morimbundo, ele anda, cabeça baixa, irmãos, não, nós somos, verdadeiros, cidadãos do céu, nós, representantes, do céu, irmão, aonde, nós, passamos, alguém, vai dizer, vejo, que, passa, um, santo, homem, de Deus, olha, olha aí, quem está passando, é um, santo, homem, de Deus, olha aí, quem está passando, é uma, santa, mulher, de Deus, existe, até, falam, não, ele é, idolatrado, ela é, idolatrada, não, irmão, não existe, isso, não, nós, exalamos, o cheiro, de Jesus, aonde, nós, passamos, aonde, nós, chegamos, nós, representamos, o céu, irmãos, olha, que dádiva, irmãos, olha, que algo, sobrenatural, irmãos, outrora, nós, éramos, malditos, mas, hoje, nós, somos, bendito, pelo nome, do Senhor, agora, aonde, nós, chegamos, nós, vamos, ter, alguma, coisa, de bom, para falar, vamos, ter, alguma, coisa, nova, para falar, e o Espírito Santo, falava comigo, sobre, fé, balançada, fé, balançada, examina, aí, Paulo, cuidado, não, 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 deixa o que você aprendeu, não, não, deixa o que você aprendeu, não, é perigoso, quando o homem, a mulher de Deus, começa a coxear, dois pensamentos, é perigoso, porque, Deus enviou o Espírito do erro, e está aí, eu já disse, profetizar, rodar, não, não, que orou e curou, irmãos, isso não quer dizer, salvação não, 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 salvação é algo diferente, houve um homem, que ele estava desviado, o anjo, estava na frente dele, a mula, tremeu, perante o anjo, e o pé dele foi imprensado, e ele começou a espancar a mula, até que ela falou, aí ele assustou, a mula não fala, a jumenta não fala, por que ela está falando? mas é porque na frente dele, estava a sentença de Deus, será que você ainda não parou, para ouvir, que o, a mula está falando com você, não? Será que a escama, dos teus olhos, não caiu, e você ainda não detectou, que o anjo do Senhor, está na tua frente, a história evangélica, no meu estado, um irmão, de uma família, ele desviou-se, e ele, convidou, os seus irmãos, para, acompanhar ele, ele disse, ó, esse negócio de igreja, isso não dá nada não, eu agora, eu estou cantando para o mundo, e ó, o mundo é que é bom, e os irmãos, dele, de sangue, falou para ele, olha, nós temos uma agenda, e, nós vamos cantar, num congresso, e quando, nós voltarmos, nós vamos, conversar, sobre esse assunto, irmãos, o homem, tem o livre arbítrio, o homem, decide, o que ele quer, mas, quando Deus, tem que fazer intervenção, ele faz, e sabe, o que aconteceu, irmãos, o irmão, os dois irmãos, pegaram a sua esposa, e foram para o congresso, e quando, terminou o congresso, que eles estavam, voltando, acabou, na estrada, na estrada mesmo, Deus resolveu, o problema, e na hora, que os caixões, chegaram, lacrado, na igreja, o pai, pastor, no momento, da sua oportunidade, ele leu, em tudo, da igraça, e ele apontou, para o caixão, dos seus dois filhos, e das suas noras, e ele disse, esta, é, a vontade, de Deus, não faça, não faça projeto, para pecar, não faça, projeto, para pecar, não faça, projeto, para pecar, tem pessoas, que faz, irmão, vocês acreditam, tem pessoa, que está em adultério, em prostituição, e Deus, não aponta, Deus não aponta, Deus não aponta, sabe por causa, de quem, irmão, porque, nem tudo, Deus revela, e a Bíblia, diz, que tem pecado, que só será, revelado, no juízo, tem pecado, que é lá, tem pecado, que é no juízo, tem pecado, tem pecado, existe pessoas, que vai, na frente, do espelho, e só pensa, aí, daqui a pouco, a campainha toca, o irmão, não sei, eu tive uma revelação, de Deus, e Deus mandou, te falar, só pensou, o carinho, de Deus, o amor, de Deus, é tão grande, que você, só pensa, e Deus fala, agora, existe pessoas, irmãos, que brinca, 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 e Deus, fica só aguardando, vai amanhecer, eu vou visitar a terra, vai amanhecer, e eu vou visitar a terra, a terra, e nós estamos diante, do compromisso, dia de ceia, a igreja, para, e Deus, passa a revista, em nós, Deus, Deus, passa a revista, em nós, e a nossa missão, é tamanha, a pior coisa, é quando, perde, o contato com Deus, os mensageiros, voltaram, da via, da batalha, e eles, começaram a trazer, as notícias, seus filhos morreram, e ele ouviu, mas quando, o mensageiro, disse, a arca, de Deus, foi levada, o velho, ele, pesou sobre ele, o compromisso, verifica, se a arca, de Deus, está aí, com você, já viu, tem irmãos, que, aqui, pode pegar na mão, aqui, já viu isso hoje, não foi assim, perdeu, alegria, perdeu, gozo, oh, coisa boa, a paz do Senhor, missionária, tem um membro, da nossa igreja, uma irmã obreira, lá de Furtado de Menezes, que quando ela chega ali, na porta, não precisa ter tamborim, batendo não, não precisa bateria, bater não, mas ela já chega ali, e ela já é, recepcionada, pelo anjo, eu, quando eu estou aqui, no altar, que eu vejo, a minha alma se alegra, eu falo, oh Jesus, guarda ela, oh irmãos, que coisa bonita, irmãos, sabe o que é isso? é a criança viva, porque diz a Bíblia, que a Isabel, estava com uma gravidez, de alto risco, e agora, Maria e José, sobem, para visitá-la, e quando, Isabel, ouve a voz, da prima, as crianças, se saudaram, Pai do Senhor, pastor Mara, aqui, pega na mão do irmão, aí, vê se tem aborto, aí, vê se tem nato morto, aí, aperta aí, pega na mão, para, para, você, pega na mão, Tem pessoas que falam assim Não, eu não fico falando língua toda hora não Eu só falo língua Conta a verdade pra mim Fala a verdade comigo Por que você não fala a língua direto? O que está acontecendo? É aquelas coisinhas É aqueles negócios que você acha Que ninguém sabe Mas Deus já viu Deus já viu Deus já viu A diaconisa Alba Solange Ela nunca me disse isso pessoalmente não Mas os obelhos já me falaram Ela faz questão De tomar ceia na igreja Não é isso irmão? Ela faz questão De tomar ceia Aqui Com a igreja Porque tomar ceia Domicílio Não é igual Não é igual Não é igual Não é igual E começou a dançar A caimã ali E outra coisa Não estava tocando Jacó segurou o anjo Segurou o anjo Não teve isso não Não teve isso não Porque tem pessoas Que tem que tocar Um corinho de fogo Para me machar E o negócio É seu machar na carne O negócio É seu dançar na carne Porque a direita Do altar Está o anjo do Senhor E o Senhor sabe Irmãos Eu vou dizer uma coisa Essa dança Esse mistério É algo sobrenatural E eu digo uma coisa Irmãos Não é para qualquer um não Não é para qualquer um não É algo bom É algo gostoso É algo sobrenatural Gênesis 19, 26 Irmãos Cuidado Cuidado Vamos olhar para frente O apóstolo falou Olhai para o Cordeiro de Deus Vamos olhar para ele Gênesis 19, 26 E a mulher de Ló Olhou para trás Ponto Não, não vem me visitar não Não, não quero visita não Não, não quero Não liga para mim não Eu recuso a ligação Já virou uma sauleira E a mulher de Ló Olhou para onde? Irmãos Eu estava viajando Para São Paulo E comecei a observar as placas Já dei até estudos sobre isso E estava lá As identificações Mas quando foi daqui a pouco O Espírito Santo falou comigo Olha essa aí Aí estava escrito A 100 metros Retorno A 100 metros Retorno Aonde você está? Aonde você está? Vê se você não está voltando para trás de novo A coluna deu testemunho aqui Que ela completou Boldas de prata No hall de membro da preparatória Ela falou Ela veio aqui Meu pastor Há 25 anos aqui 25 anos Que eu sou da igreja preparatória Eu falei Então vamos orar pela coluna Bolda de prata Na igreja Eu graças a Deus 38 anos na presença do Senhor E glorifico a Deus por isso Sabe por causa de que irmão? Eu prometi nas águas De ser fiel E o meu desejo É morar no céu Segue o versículo E a mulher de Ló Olhou para trás E foi transformada Numa estátua de sal Irmãos Olha porque O elo familiar Tem que ter cuidado Se Ló Olha para trás Para ver a mulher Ele ficaria convertido Também em estátua de sal Mas ele prosseguiu Muito cuidado Olha para o irmão do lado Que ele não está compreendendo muito bem E fala Cuidado Ah ele tem problema de audição Fala alto Cuidado Irmãos E uma das coisas terrível É ter cuidado com isso aqui O olho O perigo Dos olhos O olho é uma benção Meu Deus Que coisa boa Enxergar Mas você está entendendo O que eu estou falando Não está? Cuidado Muito cuidado Toma cuidado Em nome de Jesus Eu digo Cuidado E agora O Senhor Vem abençoando a vida De Abraão Abraão E agora Pai E agora É o meu filho Não é o filho De H Mas Agora É o filho De Sara E o Senhor E o Senhor Agora diz Abraão Sim meu Senhor Sabe esse filho Que tu ama Sim Senhor Pega ele E me oferece Irmãos Irmãos Quer ter base Se a sua fé Está bonitinha Deus permitindo Se irmã Ana Vier Na confraternização De 29 anos Vou pedir ela Para falar Igreja Irmã Ana O esposo dela Era tenor do coral E um dia O Senhor Falou para ela Minha serva Vou preparar O teu marido E vou levar comigo Ela começou Não Jesus Não Jesus Não Não Jesus Não Jesus Não Jesus E ela Foi fazer Trabalho de oração E o Senhor Disse Por quanto Minha serva Eu te Fiz uma promessa E eu te disse Que levaria O teu esposo Tu me pediu Não Mas eu digo Para ti Duro será Para ti Logo depois O esposo Desvia E a irmã Me parece Eu não sei Se é 11 Ou 12 Filhos Depois E agora O marido Desviado Com várias Mulheres Sempre Quando ela Ia chorar O Senhor Tomava um vaso Que não sabia De nada E dizia Eu quis Te livrar Eu quis Te dar Vitória Não Entra Na frente Deus Está te dizendo Hoje Não Entra Na frente Porque Deus Sabe O porquê Vai tirar Irmã Ana Viu O seu filho Sendo espedaçado Por tiro Irmã Ana Viu A sua filha Botar fogo No corpo E morrer Queimada E só Tragédia 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 E o tenor Do coral Volta Para Jesus E o tenor Volta Reconcilia Com Deus Larga A prostituição E o adutério Aí o senhor Pergunta Minha serva Senhor Se é Para levar Leva Mas ela Ficou Com 40 Anos Alaba Chubiqueia E o senhor Disse Abraão Pega Esse filho Pega Chegou E agora O senhor Irmãos Uma coisa Séria Tem particularidade Que Deus Não me deixa Falar Com a minha esposa Tem marido Que fala assim Não Eu e minha esposa Nós somos Uma só carne Por isso Você está Andando para trás Você está Tendo decepção No teu ministério Porque tem coisa Que não é Para falar E é vice-versa Isso é Para o homem E isso é Para a mulher Tem coisa Que o marido Não está Preparado Para ouvir Deus Não quer Falar com ele É com você E tem coisa Que Deus Não quer Falar com a mulher Deus quer Falar contigo E Abraão Poderia Ter dito Ô Sara O nosso Deus Está pedindo O nosso Menino Mas ela Nem sabia E a Bíblia Diz que Abraão Cumpriu A ordenança De Deus Foi Foi Aí ele lá Com o menino Quando chegou Na ponta Do morro Ele disse Aos moços Ficai aqui Que eu e o menino Vamos adorar E voltaremos Mas ele sabia Que a ordem Era sacrificar Mas ele foi Nós voltaremos E a Bíblia diz que No caminho No caminho Isaac olha Para o seu pai E ele fala Pai Eu estou acostumado A vir com o senhor Eu estou vendo O fogo Eu estou vendo A lenha O cutelo Mas aonde Está o cordeiro Eu lembro Quando a missionária Raquel Era bem neném Era pequena E eu fui Com a minha esposa Levá-la Para o centro cirúrgico E eu voltei Do centro cirúrgico Chorando A minha filha Eu estava entregando A minha filha Para a equipe Do hospital Que ia fazer Uma cirurgia Na minha filha Imagina Abraão Agora Ele entrega O seu filho O seu menino Agora Lhe pergunta Aonde está O cordeiro E ele disse Filho O cordeiro Deus proverá Mas irmãos A Bíblia não diz Que Abraão Deu uma anestesia Nele A Bíblia não Revela isso A Bíblia não Detalha Mas como ser humano Como homem Como foi Quando deitou Ele Quando começou Os preparativos Para poder Sacrificar o seu filho O alta Apóstola Tudo preparado Será que Isaac não falou Pai É eu Será que Abraão levou Um Algum conteúdo Líquido Para colocar No nariz Dele Para ele Adormecer Não A Bíblia não Fala Mas o que a Bíblia Revela É o que você tem Que fazer hoje É cumprir o que Deus te mandou Fazer É É falar Senhor Está na tua mão Na minha salvação Não vai entrar Senhor Está na tua mão Acabou Pronto E Abraão Agora Ele pega o cutelo E ele Na hora que ele Faz menção O anjo Abraão Não faça tal Abraão Não faça tal Abraão Porque agora Eu sei Que tu temes A Deus Agora eu sei Abraão Que a tua fé Está de pé Abraão E Abraão Agora quando ele Vira Ele vê o cordeiro Lá Porque Deus Não é Deus De confusão Fala para o irmão Do lado Deus Não é Deus De confusão Não Ah ele não Entende Deus Não é Deus De confusão Motivo Como é que está A sua fé Minha fé está lá embaixo Tá Aquele que confessa O seu pecado E Alcança Vamos repetir Uma só voz Aquele que confessa O seu pecado E Deixa Alcança o que Misericórdia E o mais importante A fé A nossa fé Ela É para a nossa salvação Uma santificação Pura E uma fé Inabalável Ana Teve resposta Daniel Teve resposta Daniel Fiel ao rei Se destacava Perante os príncipes Da Babilônia Deus foi com ele José Tem pessoas Que quer pecar E depois quer dizer Deus me deixou Passar fome Que é mentira Deus não deixa Passar fome O salmista Diz que eu fui moço E agora sou velho E nunca vi o justo Desamparado E nem a sua descendência Mendingar o pão Daniel José Ele poderia dizer Eu pequei Porque Eu fui jogado Na cisterna Os meus irmãos Judiaram de mim Mas ele Correu da casa De Potifar A capa Ficou na mão Da mulher Mas ele Correu Sadraque Mesaque E Abednego Foram fiéis Sadraque Mesaque E Abednego Tem pessoas Que acham assim Eu estou pecando E Deus sabe Por que Né Deus O senhor sabe Né Mas a resposta Vem os meus olhos Procurarão Os fiéis Da terra E o que anda No caminho Reto Esse Me servirá Só vai servir O senhor Quem anda No caminho Reto Nessa noite Eu quero perguntar Você Que quer hoje Acertar Sua vida Com Deus Você que Nem calcula Que dia Que o senhor Vai te chamar Levanta sua mão Como sinal Hoje É o dia De você mudar De vida Ter uma fé Não fingida Uma fé Verdadeira Onde está O primeiro Ou a primeira Valente Há 38 Anos Atrás Fui eu Hoje É você Levanta sua mão Como sinal Numa Dessas Horas O senhor Jesus Vem Com quem Você vai Se encontrar Onde Está Você Ouve A voz Do senhor Espírito Santo O senhor Que é uma Uma vida De santificação Uma fé Inabalável Aonde Está você Vem à frente Aleluia Eu Eu quero Nesse momento Dizer que É de suma importância Para mim De ver Vidas Se rendendo Aos pés De Jesus Como foi A minha Vida Neste Mundo De engano Durante Algum Tempo Que passei Sem Conhecer Aonde Está você O Cristo Ressurgido O Deus Desconhecido Aonde Está você Que agora Tem Mentido De Alegria E De Prazer Aonde Está você Levanta Sua Mão Mas Para a Cruz Olhando Meu Coração Foi Ferido Vendo Vendo Tão Afrito Tão Belo E Tão Bonito Jesus Por Me Chamando Aonde Está você Eu Eu Tinha Guarida Nem Paz E Nem Esperança Aonde Está você Que Precisa De Jesus Eu Eu Quero Convidar Você Que Tem O Coração Vontade De Firmar Você Não Consegue Firmar Na Igreja Você Não Consegue Firmar Com Jesus Levanta Sua Mão Como Sinal Não Se Envergonha Não Vem A Frente Hoje É o Dia Da Sua Vitória Onde Está Você Nós Temos Aqui Os Homem Valente Mas Para Cruz Ali Está Vindo Uma Vida Vem Frente Pode Ficar Aqui Fica Aqui Vendo Ali Tão Afrito Aonde Está Você Bele Tão Bonito Jesus Por Me Chamando Olha O que Aconteceu Comigo Há Trinta Oito Ano Atrás Mais Uma Valente Aqui Rasos D' Água Vendo Os sinais Dos cravos Nas mãos Do Salvador Na ruga Do teu Rosto Eu vi Tanto Desgosto Um justo Condenado Pra salvar Eu Pecador Aonde Está Você Levanta Sua Mão Como Sinal É Uma Guerra Mas O Vencedor É Você Vem A Frente Em Nome Jesus Você Que Não Consegue Afirmar Você Não Quer Ficar No Mundo Levanta Sua Mão Vem A Frente Em Nome Jesus É Um pulso Agora É Muito Forte Levante Vem Está Vindo Mais Um Valente Ali Ao pé Da Cruz Parei Com Os Olhos Aonde Está Você Vendo Sinal De Crá Hoje É O Dia Hoje Deus Marcou Pra Você Aleluia A Igreja De Pé Nas rugas Do Teu Rosto Mais Dois Valente Aqui Eu Vi Tanto Disco Hoje É O Dia Da Sua Vitória Onde Está Você Muda De Vida Hoje É Hoje Que É O Dia Jesus Escolheu Esse Dia Pra Você Vem A Frente Em Nome Jesus Aonde Está Você As Vezes O Diabo Fala Assim Não Vai Não Você Já Vai Toda Vez Não Vai Não Fala Para Ele Eu Vou É Agora Que Eu Vou Diabo É Agora Que Eu Vou Porque Eu Preciso De Jesus Vem A Frente Hoje É O Dia O Senhor Está Te Chamando E Aqui Na Frente Tem Abraço Aqui Tem O Carinho De Jesus Com Você Levanta Sua Mão Como Sinal Aleluia Deixa De Sofrer Tem Pessoas Aí Que Estão Batendo Na Porta Errada Você Está Na Porta Do Psiquiatra Na Porta Do Psicólogo E O Que Você Precisa É Acertar Com Jesus Onde Está Você Nós Vamos Fazer A Oração O Espírito Santo Me Fala Que Você Precisa Vim Aqui A Frente Nós Vamos Orar Agora Aonde Está Você Aleluia Pode Trazer As Irmães Mais Para Cá Pode Trazer As Irmães Aonde Está Você Louvado Seja Deus Está Vindo Mais Uma Valente Ali Aonde Está Você Presbítero Davi Vem Orar Por Essas Vidas Aleluia Nós Vamos Agora Falarmos Com Deus Agora Aí No Banco Tem Vidas Que O Senhor Está Te Aguardando Aqui Na Frente O Homem De Deus Vai Orar Agora Ele Vai Pedir A Benção Do Senhor Pela Sua Vida E O Pior De Tudo É O Coração Parar Porque Após A Morte Segue-se O Juízo Mais Um Valente Ali Aleluia Louvado Seja Deus Eu Quero Falar Para Você Meu Filho Que Isso O carinho De Deus Com A Sua Vida É Tamanho Eu Vou Falar Para Você Que Você É Como Que Fosse Um Anel Para Deus E Um Anel Precioso Para Deus E Eu Quero Dizer Para Você Que Deus Vai Te Honrar Sabe Aquele Momento Que Não Se Ver Por Aonde Mas Deus Vai Te Honrar Olha Quando Eu Existir 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 Oh Meu Senhor Mora 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 Lá Lá Lodebar Terra De Tristeza E Do Se Ofer A Maldade A Miséria É Realidade Lugar Sem Sonho De Muito Favor Lá Davi Pergunta Ziba Fale Mais Fim Deste Homem Por Favor Me Diga Agora O Seu Nome Se Chama Me Fio Ou Sete Mas Porém Não Pode Andar Deste De Seus Pés Só Consegue Se Arrastar Manda Chamar Este Homem Pra Comigo Se Assentar Diga Meu Fibosete Que O Rei Manda Chamar Tudo Aquilo Que Era Te Eu Vou Devolver Perse Tão Ru Os Sonhos Que Você Vendeu És Último Da Casa De Saúde Você Não É Mais Um Que Ninguém Dá Valor Vou Falar Algo De Deus Pra Você Existe Um Taques Aí Que Ele É Móvel Ele É De Cadeirante E Eu Vou Só Te Falar Uma Coisa Que Deus Me Disse Aqui Agora Eu Vejo Como Que Aquele Elevador Mas Não É O Elevador É A mão De Deus E Ele 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 Pampa Debaixo Do Teu Pé E Você Pisa Nele E Eu Vejo Quando a Mão De Deus Faz Assim Bendito Angústia Senhor E Tem Demônios Só Pai Querido Está Batendo Retirada Nessa Noite Pela Autoridade Do Teu Nome Senhor Eu Peço Ao Senhor Faz Milagre Faz O Impossível Acontecer Na Vida Dos Meus Irmãos Na Vida Da Minhas Irmãs Senhor Porque Operando Senhor Ó Pai Quem Impedirá Tem Vida Senhor Vai Testificar Da Tua Glória Mas Tem Muitas Vidas Senhor Não Vai Testificar Da Tua Glória Porque Não É Filho Senhor Da Salvação Mas Sim Filho Da Perdição Mas Eu Quero Ver Senhor Algo Extraordinário Algo Glorioso Algo Gratificante Na Vida Deste Homem Na Vida Dessa Mulher Senhor Que Hoje Está Sendo Vitorioso Ó Pai Na Festa Da Liberdade Eu Peço Ao Senhor Ó Pai Nessa Hora Cobre Com Teu Sangue Guarnece O alto A cabeça A pronta Dos pés Ó Pai Querido Nessa Noite Estamos Aqui Olhando Para Cima Para o Cordeiro De 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 Que tira o pecado do mundo Ó Pai, nessa hora Eu repreendo Todo projeto do adversário Todo tratado Toda obra contrária Tudo aquilo bandido Tudo aquilo oferecido Para acabar com essa vida Para acabar com essa alma Para acabar com esse jovem Vai queimando, vai queimando Vai queimando nessa hora Vai queimando, vai queimando Vai queimando o Senhor Jesus Passa aí, passa nessa noite Sobre a onda Passa sobre as cadeiras Passa sobre os bancos Passa nessa hora Contempla, contemple essa mulher que chora Contemple esse homem que chora Ó Pai querido O Senhor Pai amado Diz-lhe Senhor Não se enturbe o vosso coração Crê em Deus, crê também em mim A casa do meu Pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vos teria dito Vou preparar e vos lugar E por isso Pai O Senhor já preparou É aqui É aqui É aqui que é o lugar É na presença do Senhor É enchendo É buscando O conhecimento da verdade É através da verdade Vos libertará E nessa hora Faça o teu milagre Nessa noite Recebe a unção Do ministro Nessa noite A ministra Para a glória de Deus Nessa noite Abraça bem apertado Irmãos E Jesus Vai cuidar dessas vidas Através Olha só